Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Entrevista que já está no ar. Para você que está nos acompanhando aqui hoje, quinta-feira, uma boa noite para você. E para você que está nos acompanhando no sábado, na nossa reprisa, uma boa tarde para você. Olha só, o programa de hoje já está no ar e, claro, a sua presença é para a live especial. Participe comigo. O WhatsApp é o 999474515. É esse que está aparecendo aqui embaixo para você. Luiz, tem música? Sobe o som, olha só. Aqui você sabe que o Altastral é sempre lá em cima. Você vai participando com a gente porque hoje é dia de Jogo dos Pares. Já já te conto como que faz para participar aí do Jogo dos Pares. Porque antes eu quero aqui agradecer a Rovam Patos que está me vestindo. A Rovam Patos fica na rua General Osório 129, bem no centro aqui de Patos de Minas. Essa camiseta que eu estou usando hoje é da Aero, a marca Aero, que você vai encontrar lá na Rovam Patos. Tá bom? Beijo para a Cris e toda a sua equipe. E quem cuida do meu visual é a Gonçalves Barb Shop. A Gonçalves Barb Shop fica na rua Dores, no Daiá, número 53, bem no centro aqui de Patos de Minas. Um abraço para o Pedro e toda a sua equipe. Minha gente, mudando de câmera agora porque, olha só, hoje é dia de Jogo dos Pares. É através desse número aqui, o nosso WhatsApp que está aparecendo, que você vai poder participar com a gente. Deixa eu te mostrar como que funciona. Olha só, está na tela já, em cima os números e aqui do lado estão as letras. Você vai escolher um número e também uma letra. Olha só como é fácil. Luiz, vamos lá. A gente escolhe o número 1 e a letra A. O que será que tem no número 1 e a letra A? Está aí na tela essa imagem que eu não sei. É um escorpião. Está aí na tela o escorpião. Onde será que está o par do escorpião? Será que está no C5? Será que está no C5? Não, acertei. Tem um pincel aí. Então, você já te deu a dica. Um escorpião e um pincel. Para participar com a gente, você manda mensagem de texto para o 999474515. Basta dizer, quero participar do programa Entrevista, que quem sabe eu ligo para a sua casa. Mas aí, Vinícius, quando eu ligar para a casa da pessoa, a pessoa que atender não pode falar. Alô, tem que falar o quê? Como vai, Matheus Borges? É isso aí. Diz-se como vai, Matheus Borges. Você já valida a sua participação e concorre a uma deliciosa cesta com os produtos da Copatos. Inclusive, um beijo para a Sabrina e toda a sua equipe. Aproveitei esse momento aqui. Deixa eu mandar um beijo muito especial para a minha amiga Marialda Cury. Dona Marialda, beijo para a senhora. Estou esperando você e as Marias Artesãs no nosso programa, tá? 999474515. Um minuto e a gente volta já já. Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo com o programa Entrevista. Você que está em casa pode continuar participando com a gente. O WhatsApp é o 999474515. Esse número que está aparecendo aqui embaixo na tela da sua televisão. Olha só, te lembrar que as principais notícias de Patos de Minas, você acompanha no patosja.com.br. Além de acompanhar toda a nossa programação. Além disso, você também acompanha as matérias e também conteúdo exclusivo do nosso Instagram. Arroba MTV Patos de Minas. E também tem o nosso site que é www.ntvnet.com.br. Tá bom? Facebook, arroba MTV Patos de Minas. Olha só, você que está em casa, vai mandando a mensagem. Não pode dizer alô. Alô, tem que falar como vai Matos Borges. Diz-se como vai Matos Borges. Você vai ter até três vidas para encontrar três pares no nosso jogo de hoje. Tá combinado? Podemos já chamar Luiz. Você vai mandando a sua mensagem. E vai mandando aí que eu posso ligar para a sua casa já já, tá? 999474515. Esse é o nosso WhatsApp que você participa do programa Entrevista. Chamando. Como vai Matos Borges? Tá participando! Com quem eu falo? Com quem eu falo? Sabrina! Oi, Sabrina! Sabrina, abaixe o volume da TV e me escuta só pelo telefone. Pode ser? Pode. Prontinho. Então, vamos lá, Sabrina. Você tem até três vidas para encontrar três pares. Qual a primeira letra e qual o primeiro número que você escolhe? D3. D de dado, número 3. É isso? Sim. Então, vamos lá. D3. Temos aí uma impressora. Sabrina, onde está o par da impressora? D4. D de dado, 4. Na tela. É D. Sabrina, D4. É isso, né? D de bola. B de bola, número 4. B de bola, 4. O que será, Sabrina? Não, 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 não. Era uma antena. Não, quase. Quase ali, mas não foi. Sabrina, continua no jogo. Mais uma chance. Letra e número. C de casa. Mais uma chance. C de casa. Mais uma chance. C de casa. Mais uma chance. C de casa. Número 3. O que será que tem no C3? Música. Onde será que está o par dessa imagem, Sabrina? B. Pensa bem C6 C6, é isso? Sim Então, C de casa, número 6, o que será? Não, Sabrina do céu, Sabrina, Sabrina Respira, vamos lá, ainda há tempo Sabrina, mais uma letra e um número B3 B de bola, número 3 O que será? Ah, meu Deus, Sabrina, Sabrina Antena, Sabrina Onde está o par da antena, Sabrina? B4 B4, é isso? B de bola B4, o que será? Aê, Sabrina, marcou! Vamos lá, primeiro par já encontrado, hein? Acredito em você, Sabrina Mais uma letra e mais um número D de dados 5 D5 O que será? Tá, então tá, vamos lá D5 C4 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 agora Será, Sabrina? Não, 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 era o mundo, Sabrina Não é, não é Mas, Sabrina, obrigado pela sua participação Super beijo pra você, valeu demais, viu? Vocês viram, gente? A Sabrina Ela Mandou bem Mandou, ela Ela conseguiu acertar aí Um par E agora, você que tá em casa Sabe onde estão os pares No nosso jogo? Se sabe Manda mensagem agora Para o 9 99474515 9 99474515 Já manda aí pra gente Chamando Não pode falar, Alô, hein? Tem que falar Como vai, Matheus Borges? Só você, amor Como vai, Matheus Borges? Tá participando Com quem eu falo? Lenice 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 Lenice, de qual bairro você fala? Cidade Jardim Cidade Jardim Tá acompanhando o programa com quem? Sozinha Então eu tô com você a partir de agora, hein? Lenice Vai aparecer aí na tela Os números e as letras São três vidas Para três pares Qual a primeira letra E primeiro número Que você escolhe? A2 A2 O que será que tem no A2? O sinal de mais Esse Esse foi Eu acho que você vai se lembrar Ele é nesse Onde está o par? Qual? C3 C3 O que será? 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 Não 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 Quase 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 Vamos lá Mais uma chance Número e letra B1 B1 O que será que nós temos no B1? Temos Essa imagem O que é, Luiz? Uma jarra de água Onde está o par? C4 É o que? C4 C4 Na tela É o mundo É o mundo Ai Vamos lá Respira Você vai conseguir Vamos lá, Fé Mais uma letra E o número? T3 T de dado 3 Na tela Impressora Onde está o par? Pensa bem C5 C5 O que será? Será que é? Será? É o pincel Não foi dessa vez Ah, não Elice Obrigado pela sua participação Super beijo Pra você Viu só, gente? A Elenice Não mandou muito bem Mas Ela já mostrou pra você Onde estão Onde estão Várias figurinhas Que você pode encontrar Aqui no programa Entrevista Pra participar É 9 99474515 O nosso WhatsApp Basta mandar Quero participar Do programa Entrevista Que já já Depois do intervalo Eu posso ligar Pra sua casa Não sai daí Muito bem Nós já estamos de volta Ao vivo Com o programa Entrevista Você que está em casa Pode continuar participando Com a gente Viu? 999474515 Agora o som Sabe de quem? Ao som de Cláudia Leite Participando Agora Está cantando aqui No nosso programa Olha só O número do WhatsApp É esse que está aparecendo Aqui no nosso Aqui embaixo Na sua televisão Vai mandando mensagem Para participar Com a gente É o vivo Já está chamando Para o próximo Participante Não diga alô Diga Como vai Matheus Borges Será? Atende Como vai Matheus Borges Está participando Com quem eu falo? É Cleide Cleide Isso Cleide Abaixa o volume Da TV E me escuta Só pelo telefone Pode ser? Ok Cleide Está acompanhando O programa Com quem? Estou com a minha filha Como que chama Sua filha? Kimberly Kimberly Isso Beijo Para você Olha só Cleide Vamos lá Vai aparecer Agora aqui na tela Os números Os números E também As letras Você escolhe o número A letra E tem até Três vidas Cleide Bora lá Qual número E qual letra Você escolhe? 2C 2C de casa O que será Que tem no 2C? Ah meu Deus do céu Cleide Cleide A música Cleide Essa música Está dando trabalho Hoje Onde está O par Dela Cleide 6B 6B Você tem certeza? Não Quer manter no 6B? Vou manter Ah nem Não custa tentar É verdade Então vamos lá 6B O que será que tem? É a jarra A jarra Luiz É a jarra Cleide do céu Essa sexta pode ser sua Menina Pensa bem Perdeu uma vida já Mas pode ganhar Cleide Tá Número E letra Ah Um A Um A O que tem no 1A? O escorpião Cleide Onde está O par Do escorpião? 1D É de dado Pera aí Cleide O escorpião Não deu tanta Aparição aqui hoje 1D Quer manter No 1D? Pode Ah meu Deus Sua conta e risco Cleide Pode ser Número 1 A letra D Será que está o escorpião? Não 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 Era Que que era isso Luiz? Era um negocinho De pregar Cleide Oi Última chance Mas se você acertar Você segue no jogo Cleide Cleide Quantos anos Que a sua filha tem Cleide? 7 meses 7 meses? É Então Olha pra ela Quem sabe Ela pode te passar Uma dica Cleide Pensa lá Vamos lá Esse povo fala tanto Aqui no ponto Cleide Número E letra 6D de dado 6D de dado Na tela Ai 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 6D Alto falante Esse já foi também Eu acho Alto falante Cleide Onde está o par? Ah meu Deus 5A 5A Será que está no 5A Colocou É o pincel Ah nem Cleide Cleide Obrigado Obrigado pela sua participação Super beijo pra você E pra sua filha Deus abençoe Deus abençoe vocês É isso ai gente Olha só Não foi Não foi dessa vez Que a Cleide ganhou O que é Luiz? Ai ó Não dá Deixa eu ver Vinícius Fala ai Achamos o pincel Será que temos agora A música Onde achou a música Vai lá O escorpião Ah meu Deus Achou o escorpião Mais uma A impressora Não achamos Gente olha Achamos o alto falante Também Será que a gente acha Luiz Felipe Tá lá ó A chave Com a jarra Vai no 1B Achamos a jarra Agora 6A Achamos a ferramenta O mais Luiz Felipe Meu Deus Você hein Esse desenho O Luiz Achou também O mundo Será que no 5B A impressora Com 6 3 A medalhinha No D E o mundo Ali Gente É isso Agora tirar a propaganda A vocês de casa Muito obrigado Pela participação Muito obrigado Pela audiência Aqui no nosso Programa Entrevista Valeu demais Você que tá aí ó Continue sempre com a gente Vamos preparar Vinícius pra ir embora Porque olha só Programa Entrevista Na próxima quinta 18 horas Estará de volta Ao vivo E inédito Pra você Deus te guarde Deus te proteja Gente livre de todo mal A gente se encontra Beijo Fique com Deus Desliga a luz E vambora Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute Em qualquer um Oi bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar surra de bom Vai tomar surra de bumbum E aí Eu vou te dar um beijo